Tô cansado de ganhar, rapaziada, que piada, que piada, deram sorte em dois desafios e tô cansado. Vamos aqui para o terceiro desafio, que essa sorte nos acompanhe. Mas antes se inscreve no canal, tem muita gente que assiste e acaba não se inscrevendo, então se inscreve que é muito importante, deixa o like, comenta aí, beleza? Camisetas do boleiro, você encontra, o link tá na descrição, clica no link, vai lá pro site pra adquirir as camisetas do boleiro, beleza? Fechou? E agora vamos pro terceiro desafio. Então o desafio de hoje é desafio de lançou, tem que dominar e bater. Vocês conseguem? Nossa, isso tá louco. É de bicicleta? Não, e assim, cara, o cara recebeu o lançamento, pode bater de primeira, fica a seu critério. Tá fácil, tá fácil. Mas o domínio tem que ser no ar, tá? Dominou, dominou, pode largar no chão e bater. Se quiser dominar e bater no ar, tem que ter mais a dois toques. Cada um com seus recursos. Cada um com seus recursos. Como é que é aquela música? Sem recursos, sem recursos. Cada um com seus recursos, você vai trocar sem refrão de bicicleta. Não joga bem. Não joga bem. Não joga bem. Vamos trocar sem refrão. Não joga bem. Tem recurso. Tem recurso. Obrigado por reconhecer o nosso recurso. Obrigado. Vocês são muito demais. Então, cada dupla vai ter 12 chances, 6 lançamentos de cada lado aí da quadra, beleza? Bora pro desafio, Iniesta. Vamos lá, será que vamos ser tri? Ah, vamos ver se estamos com sorte de novo. Tri feio. Vamos lá. E agora? Ah, que risco da profe dele! Coxinha, pá, quase. Quase. Que domínio bem bonito, pai. Que domínio! Pera aí, pera aí, irmão. Puxa! Pegou! Eu falei que era só aquecer. Falei que era só aquecer. Falei que era só aquecer. Ah, tá. O cara ilustrou a direita, porque a esquerda ele não tem, né? Agora é gol! Caixa! Caixa! Naque! Boa carro de ouro, cara! Ah, o lapo fechou ali, foi bem. Foi bem, ó. Deslocou o ombro, olha lá, depois veio a potência do meu chute. Machucou o goleiro, machucou o goleiro. Que domínio! Bom, acertaram uma, né? Ah, acertaram uma. Ah, acertamos, acertamos... Foi três bolas em gol? Três bolas em gol? Tá bom. Agora é o pai, agora é o pai. Agora é o pai. Vambora! Vambora! Que bolasco! Que bolasco! Boa, irmão. Cara, aquele passo ali, né? E aí, meu guapo? Tá pregadinho? Que bolasco! Pau, deram injeção de concreto no goleiro lá. Que aí, goleiro? Tomou uma injeção de concreto? Tu tá maluco, mano? A bola passou ali, ali. Pai, no primeiro chute, já começamos assim. Imagina o decorrer aí do... Pai, meu goleiro tá desiludido lá. Tá louco, cara. Tá desiludido lá, meu goleiro. Não aparece. Tá louco, cara? Pô. Nossa senhora! Ó, não deu oito toques naquele domínio ali. Não pegou nas duas pernas. Papapapapá. Ó, meu, eu queria pedir desculpa aí, porque a bola dormiu ali, né? Eu tirei assim, queria pedir desculpa aí. Só pra... Botou pra dormir. Desculpa aí, gente. Desculpa. Dá um feio aí, mano. Dá um feio. Chutei mal. Essa bati no meio, mal. O domínio... Eu tive que fazer... Acorda a bola. Acorda que ela já parou, né? Mas o chute foi mal. Foi mal. O empresário já caiu, hein? Já caiu, porque tu era horrível. É, esse alemão não sabe jogar. Vocês vão ver agora. Ele não sabe jogar. Já caiu. Alemão, preparado? Vamos! Vai tudo aí! Vai tudo aí, meu irmão! Não é fraco, Burien. Não é fraco. Não é fraco. Eu vou chutar mais fraco agora, tá? Não. Ai, não é fraco. É fraco, Burien. Tá fraco. É fraco. Não é fraco. Você sabe na medida, né? Na medida, eu me finalizo. Tem recurso. Tem recurso. Tem recurso. Tem recurso. Tem recurso. Ele joga bem demais. Demais. Opa! 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 Vale! Vale, vale! Só que o vídeo me sentiu, que eu não ia bater ali! Opa! 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 Meu papo! Tem recurso! Tem recurso! Foi bem, o Iniesta dominou bem ali Mas não deu, não deu Não deu, vamos ver agora Mais 6 chances desse lado Irmão, cruza aquela pra mim que eu vou Assim no pescoço, vou dominar uma no pescoço Faz assim, ó E ó É nóis Vamos lá agora para os últimos 6 cruzamentos aí de cada dupla Tá bom, 3x2 3x2 O alemão me surpreendeu nisso Surpreendeu o alemão, mas é aqui também o lançamento né Por favor né Por favor Vamos lá, 3x2 A bola bate aqui ó Finaliza Foi bem assim Pra quem viu foi bem assim E aí Aquela 3x2 E aí Aquela 3x2 Dominou Aí! Fugueta é bom Dominou né Aquela? Aquela né O pé certo, o gaveta não tem O cara fica muito doido Não tem Vai na gaveta Vem E aí Ele 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 O abrigo Ele Ele Aaaaaah Se você prestar atenção em todos os desafios, o Ine fala, 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 mas ele sai zerado. Ele não faz gol. Não faz gol. O Boleto tá jogando sozinho quase. Mas deixa ele falar. Agora o pai vai guardar. De direita. Foi ousado, foi de direita. De direita. Vai, de direita. Vai, de direita. Eu tô fazendo todo, mas dando de direita. Bonito esse. Bonito esse. A gente só pode dar inveja. Coxa. 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 Cara, ninguém não deu pra ver nos bastidores. Didi, domina ela caindo pra esquerda. Bate de esquerda. Ele dominou pra esquerda e citou de direita. Eu cuto com as duas, né? E o Rui com as duas. Vamos lá. Tá quatro a dois. Fiquei na missão de fazer os três, né? Vamos! Vamos! Opa, e agora a gente sentiu a pressão na frente do povo aí. Desperto de lá. Trau de gol. Trau de gol. Consagra, Trau de gol. Consagra. Vamos lá. Consagra. Yeah! Vamos! Vai bater muito na bola! 4x4. Não deu pro Claudio se consagrar. 4x4. Na veia. Não deu pro Claudio se consagrar, mas tudo igual. Vamos lá, rapaziada. Então, 4x4. Tudo igual. Olha, o Alemão me surpreendeu, hein, Alemão? Surpreendeu. Surpreendeu. Agora... Também com os lançamentos desses, né? Não, o Didi ainda falei. Didi domina. Deixa cair na esquerda. O quê? Ele não reconhece a perna boa. É que eu fico com as duas. Sim, a gente viu. Vamos lá, agora, pro alternado. Entendeu? Lançou, fez o outro, errou, acabou. Fechou? Fechou. Fechou? Lançou, fez o outro, acabou, já era. Já era. Quem fazer primeiro, ganha. Quem fazer primeiro, ganha. O bom é que desentende as coisas. Isso aí. Não é que... Sim, isso. Não, Rafa, vai ser lançado. Não, Rafa, não. Sabe que eu acho que todos os 4x4 vão cobrar, velho. Não, as coisas dessas... Ah, sim. Não é que eu fiquei pensando. Ó, alternados é assim. Pênalti alternado, né? O cara assiste uma cobrança de pênalti alternado. O outro bateu, fez. Se o outro bater, errou, acabou, né? Ok. Aí, virou a cara! Virou a cara! Meu Deus do céu! Caiu já. Esse caiu. Não! 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 É tua! É tua! É tua! É consciência! É consciência! É consciência! É consciência! É consciência! No chão não tem, né, pai? Aquela no chão que que cambia não tem pro goleiro. Não dá. Não dá. O que aconteceu? O Didi não quis embater? Ah, não. Agora, vamos alemão se consagrar que a gente tá metendo gol. Eles preferiram só cruzar. Né, alemão? Assim, eu acho que... Vou te dar essa moral agora. É muita experiência junto aqui, cara. É muita experiência. É muita habilidade junto, cara. Entendeu? Calma, alemão. Calma, alemão. É muita habilidade. Tchau. Vai lá. Acabou. É agora! Ah! Já o nome dele! É agora! 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 Que surpreendesse! Que surpreendesse! Que surpreendesse! Vai! Caraca! Ah, não é! Começou, irmão! Uh! 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 Não deu, não! Não deu, não! A primeira? A primeira? Agora vamos buscar! Acabou a sorte lá! Acabou a sorte lá! Sem recurso! Sem recurso! Sem recurso! Sem recurso! Pai, sabe aquela vela história? Muito capricho, né? É a primeira vez que eu falo que perdi jogando bem! Preciosismo, né? Ouro resg campo não tivesseках... Do queانIDA, do que até depois diz que o Karl vaar? Tem recurso com c histricas? Aqui servem apenas por 지� resulted! Se a gente vooral! Het immediate cost Blo sol! A ritmo alcance mayaen! Do kung fu favor! Crampje is pushing monstres! Diffscentral! Dê custo, dê custo, o Zorinho acubei, o Zorinho acubei, eles dão um velhinho. Ah, que isso é o Alemão! Vamos reconhecer, né? Vamos, cara, eu... Dessa vez o Alemão foi muito bem mesmo. O Alemão foi muito bem, o Didi cruzou muito bem, não vamos zoar eles. A finalização não foi o forte, mas... É, cara, o pai bate bem mais bonito na bola, né? É, a possibilidade, né? Ninguém tentou pegar de primeira. Mas, enfim, é aquela coisa, cada um com seus recursos. Vamos lá, no geral, então, tá dois a um, os desafios, né? A vitória veio, Alemão! A vitória veio, ia vim e veio. Ó, já se inscreve no canal, deixa o like aí e até o próximo desafio. Valeu! Tá bom! Vai, cara! ы Só no Miguel, só no Miguel Que que é isso, Léguelé? É o que, papai? Baixa a bola, juvenil E deixa do teu caô Jogar-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde